Fala galera conectada na web, seja bem-vindo ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso, de todo mundo né, programa de games, animes, filmes e tudo mais que surgir de papo bacana, desde coisa maluca até coisa normal mesmo. E estamos aqui então para mais um programa maravilhoso, eu sou o Guilherme Oso, host desta bagaça, eu estou aqui com o Will. E aí galera, tudo beleza? E temos também o Rufy. E aí pessoal, tudo bem? E eu acabei de perceber que Rufy dá pra fazer Ruf Ruf, tá ligado? Ruf Ruf. Mas eu brinquei, eu brinquei com isso, acho que foi essa semana, Ana falou que o Wolf Wolf é o barulho de um cachorro, eu falei não, não, é o barulho do Rufy. Ruf 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 Ruf. Se ele fosse o Pokémon né, se ele fosse o Pokémon. Tá, quer dizer que ninguém assistiu o meu vídeo de 2013 explicando onde eu ia oi? Não. Não, nossa 2013 né cara, é tipo, longínquo o ano de 2013. Vamos parar de rolar então. Então galera, o que vai ser o tema de hoje né, o tema de hoje, vocês já sabem, afinal, geralmente está no título né. Então, todo mundo que é alfabetizado assim, já tem uma noção, mas como eu sempre disse, temos respeito por todos, os alfabetizados e os não alfabetizados. Nós vamos falar hoje sobre esportes para debater se esportes são esportes de verdade, tá ligado? Se é só uma brincadeirazinha ou se é realmente uma parada pesada, uma parada que gera muito dinheiro, muito trabalho e muito talento e tudo mais. Para a gente começar a falar sobre isso, eu preparei uma pequena introdução para a gente ter noção de, um pouquinho da história dos esportes, para que depois a gente possa soltar, soltar a boiada né, e sair falando o que der na telha. Bom, eu dei uma pesquisada e a primeira competição de esportes, reconhecida digamos assim né, foi em 19 de outubro de 1972, foi numa universidade de Stanford né, nos Estados Unidos, e era um jogo chamado Space War, que eu não faço a mínima ideia porque nunca joguei. Eles chamaram de Olimpíadas Intergalácticas de Space War e o prêmio foi incrível. Chutem, chutem o que era o prêmio. Uma banana. Uma figurinha carimbada do tenista da época. Não, não, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. O prêmio foi um ano de assinatura da revista Rolling Stone. Então, pelo menos aí tinha alguma coisa né cara, pelo menos assim, se você não quisesse ler, tivesse o periquito, botava na gaiola, sabe, tava tudo certo. Mas por quanto tempo assinatura? É um ano de assinatura cara, um ano de assinatura... Bastante cara, bastante. Bastante, bastante coisa. Tá, então em 1980, a Atari organizou o Space Invaders Championship. Foi a primeira competição em larga escala. Teve 10 mil participantes de todos os lugares dos Estados Unidos. Então, tipo, imagina. 10 mil fucking pessoas jogando Space Invaders pra botar o maior score, a maior pontuação. Já que não existia naquela época ainda um sistema de multiplayer competitivo, digamos assim né. Esse jogo era muito mais de quem durava mais. Mas, em 1981, eles lançaram a famosa Twin Galaxies, que era uma organização que catalogava recordes de jogos. Logicamente que era um recorde de jogos primeiramente de arcades. Então, tinha um processo bem tenso né, pra aprovação. Conta um pouquinho do que tu assistiu pra gente saber como é que funcionava. É, eu lembro que eu assisti um filme, King of the Hills, não lembro, King of the Kongs, acho. Que contava a história do pessoal que tentava pegar o maior high score dos arcades antigamente. E uma delas conta até um pouco dessa empresa da Twin Galaxies. Que pra você conseguir colocar o seu placar lá, você tinha que gravar você jogando num VHS né, na fita. Antigamente, que usava pra gravar coisas de vídeo mesmo. E você enviava pra eles. Eles avaliavam aquela fita, ficavam assistindo pra ver se não tinha nenhum corte na imagem. Nenhum pulo na imagem. Até mesmo porque se a câmera fosse ruim na época e desse aquela pulada de um frame. Ou um segundo que ficasse meio estranho ali. Eles já reprovavam e faziam você gravar de novo. E aí depois disso era capaz de eles mandarem o pessoal ir na sua casa. Ou no lugar onde você joga. Pra ver se a máquina teve alguma alteração do arcade original. Porque as vezes a máquina pode dar algum problema. Ela tem que ser substituída com peças originais. Se ela for substituída com peças de segunda mão, vamos dizer assim. Talvez o seu placar nem valesse pra eles. Sim, era um sistema muito rigoroso. Justamente porque esses recordes né. Eles eram inseridos no Guinness Book. Então, como você sabe, o Guinness é bem difícil de você registrar um recorde. Tem que ter tantas testemunhas, tem que ser filmado, tem que ser não sei o que. Os caras iam deixar barato né, pra jogos eletrônicos também. Eles usaram a mesma dificuldade, digamos assim, pra você registrar. Você podia ser super bom, mas eles poderiam achar qualquer picuinha né. E cancelar a sua pontuação. Depois, na década de 90 cara, começaram os Nintendo World Championships. Que eram os campeonatos da Nintendo, que até hoje tem fitas raríssimas né. Que eram dadas aos ganhadores e que hoje valem milhares de dólares. E eles executavam essas competições em várias partes dos Estados Unidos. E no geral, as finais eram na Califórnia. Então, eles tinham de todos os tipos de jogos Nintendo possíveis e imagináveis né. Tem até aquele filme, o Mago do Videogame, que mostra uma Nintendo World Championship. Estreando o Super Mario Bros. 3. E aí é um filme bem mais ou menos assim, bem mais ou menos. Mas ele foi legal porque antes do jogo lançado, você já conseguiu ver um trechinho dele no cinema né. Então, isso aí foi bem bacana. E a Nintendo, realmente ela dava algumas premiações. Mas o destaque tava pra essas fitas que hoje... Sério, eu vi uma que varia tipo 25 mil dólares, tranquilo. Então é um negócio absurdo. Normal né cara, tipo assim... E isso é uma parada que vai crescendo com o tempo né. Tipo assim, essa cultura desses torneios com fliperama. Isso é uma coisa que quem viu tipo assim, filmes dos anos 90, anos 2000, era cheio disso né. Tipo assim, sempre mostrando tipo assim, um easter egg aqui com alguém competindo num fliperama. Um easter egg lá com alguém competindo tipo num Atari, esse tipo de coisa assim né. Então tipo, isso ficou bastante famoso naquela época. É, o próprio Stranger Things deu aquela puxada né cara. Sim, sim, exatamente né. Nós temos também a adaptação recente daquele filme do Spielberg né. Que tava em livro e tinha umas referências antigas e eles atualizaram. E era um filme também cheio de referências nesses campeonatos e etc. O próprio Detona Ralph né. Sim. Trouxe muita dessa coisa do score. Uhum, até o filme que saiu recentemente, manda te falar, acho que saiu faz um ou dois anos também. Que é o Player Number One. Exatamente, é isso aí mesmo. Uhum, que mostra também, tudo isso né, mostra todo tipo, a ideia do filme, mostra todo esse império do score, elevado a um nível máximo assim né, pro futuro mesmo né. Tipo, apresentando personagens antigos, personagens novos da atualidade, de idade. Isso é uma coisa que ficou bem famosa né, tipo assim, na cultura pop em geral. Sim, meus professores na faculdade falaram que dispensavam pra galera que fez design de games ler o livro do Player One. Sim, uhum, é, eu também ouviu bastante isso, que o filme é bom, mas o livro é tipo absurdo, sabe, ele não chega nem próximo do filme assim. É, a tua opinião parece muito com a das traças né cara, perguntaram pra elas, vocês gostaram do filme, gostei, mas prefiro o livro né. Incrível. De nada, de nada. Vamos prosseguir então. Bom, mas assim, a primeira competição que realmente assim, deu uma grana, deu uma grana boa, foi uma competição em 97 de Quake. Foram 2 mil participantes, que estavam jogando um contra os outros online né, era uma rede especial, e os 16 melhores foram levados pra E3. E na E3, o maluco, conhecido como Fong né, ele acabou ganhando a competição, e ele recebeu uma Ferrari 328 GTS, que era do John Carmack, que é o desenvolvedor do Quake né. Então tipo, o cara pegou, ah pega dos meus carrinhos aí, não tô mais usando, pode levar minha Ferrari né. Então foi a primeira vez que tipo, a galera pensou, opa, talvez dê pra viver disso né. Talvez dê pra você começar a trabalhar, para vencer as competições e com o dinheiro do prêmio se sustentar. Sim, imagina o quanto isso foi tipo assim, game change, digamos assim né. Porque imagina, tipo assim, o cara vai pra jogar um campeonato, tipo tá ok né, e o cara sai com uma Ferrari, saca? Tipo, imagina a mudança de paradigma pro resto das pessoas né, como ontem mesmo disse, elas começaram a pensar, pô, talvez dê pra viver disso né, talvez dê pra ganhar alguma coisa em cima disso né. Como qualquer coisa da história da humanidade né, que assim, quando um começa a ganhar alguma coisa, todo mundo já pensa em formas né, de ganhar dinheiro com isso né. É, de poder se sustentar com isso na real né, viver disso como eles chamam né. Tá certo né cara, mas é assim mesmo que funciona. Sim, sim, até porque não teria competição se fosse só um animal se esforçando né. Exatamente. Não vale a pena só pelo esforço né. Não, tem que ter as premiações cara, porque assim, nós vimos né, a partir da década de 2000, um crescimento monstruoso nos torneios. Então tem várias ligas que foram criadas em nível mundial, em nível regional, e nós tínhamos em 2000 apenas 10 torneios né. E já em 2010 cara, esse número pulou pra 160 cara. E tipo assim, isso nós estamos considerando os torneios, entre aspas, oficiais né. A gente tá falando tipo assim, sobre os torneios, a lan house do tio Zé, tá ligado? Sim. Resolveu fazer um torneio e vai valer 10 horas de lan house e um cheeseburger, tá ligado? Verdade cara, na minha época de lan house tinha pelo menos um campeonato uma vez por mês, seja de CS, seja de qualquer coisa. Sim, e tipo, eu sei que a gente vai entrar mais na frente nos da atualidade, mas só deixando tipo, uma pequena observação aqui né. O que eu acho legal desses torneios em geral né, é que ele meio que não interessa de onde tu é, de onde tu vê a tua idade sabe. Se tu é bom, tu consegue, eu acho isso muito legal sabe. É uma meritocracia muito grande na real né. Sim, é uma meritocracia muito legal sabe. Até muito maior do que o esporte normal né. Sim, sim, sim exatamente né. Então tipo, isso eu acho bem legal né, porque tipo assim, porque quando tu tá fazendo esporte normal né, tem N fatores né. Tipo assim, ah não, eu preciso tipo, de equipamento X, equipamento Y, eu preciso ter grana pra viajar pra X, viajar Y, meu esporte tá em X, meu esporte tá em Y. Claro que nos esportes também precisa né. Mas tem muitos esportes que tipo assim, que eles não precisam tipo assim, de um computador de 7K, um mouse de mil reais sabe. Tipo assim. Ah, você pode jogar tudo no mínimo né. É, tu pode jogar tudo no mínimo né. Tipo agora, como eu disse, a gente vai jogar isso no futuro, mas só deixando ponto, pontuado aqui né. Teve um tornei mundial de Fortnite recentemente né, recentemente mais ou menos entre aspas. E cara, um dos guris que foi, um dos guris que foi ganhar uma grana cara, é um guri aqui de Santa Catarina né. Pra quem não sabe, é tipo um dos estados aqui do sul, do sul do Rio Grande do Sul, claro. Cara que é o Rio Grande do Sul, ele tá comendo o Brasil já né. A ponta da ponta né. É, do sul do Brasil né. E tipo assim, cara, ele tava, tava dando entrevista né, a mãe do guri tava dando entrevista, o guri deu entrevista né. Cara, o guri tem um PCzinho, mal menos saca, tipo assim, bem mal menos saca. E ele ganhou tipo, uma premiação tipo, nice-zera sabe, e passagem pros Estados Unidos e tudo mais. E o guri tem tipo assim, 13 anos, tá ligado, 13 anos mano. Cara, não precisa de tanto. Não, mas isso eu acho muito legal sabe, tipo assim, o quanto, o quanto tu consegue quebrar barreiras né. Outra coisa que também, que também aconteceu recentemente, que deve ter visto, foi o campeão de Tekken né. Que ele era tipo, se eu não me engano, ele era um paquistanês né, que tipo assim, que via bem, que via tipo assim, via bem da classe baixa assim, mesmo do paquistanão sabe. E ele bateu em cima dos melhores né cara, tipo assim, quem sempre diz que os asiáticos, eles tem essa tendência em jogos de luta né. Eles são tipo, eles tem essa tendência que eles são melhores e mais apurados, em reflexo e mais, em jogos de luta né. E ele bateu nos caras, tranquilasso assim sabe. Sim, se eu não me engano, ele botou pressão nos caras pra eles não terem como voltar assim. Sim mano, isso é muito legal sabe, porque tu pega tipo essas pessoas que não teriam acesso a essas coisas assim, se fosse um esporte normal né. E tipo, dá uma chance absurda pra eles mostrarem que não se trata tipo assim, de poder financeiro ou classe social sabe. Se trata tipo assim, da tua habilidade e do teu treinamento né. Isso eu acho muito legal cara. E pra quem não entende muito bem também de campeonato de luta, por exemplo, do videogame, uma coisa que você tem que entender do cenário, é que por exemplo, esse é um cara que vem de um lugar onde o cenário não é bem desenvolvido. Então a galera que tá competindo tanto do Japão quanto dos Estados Unidos, eles tem campeonatos grandes que são teoricamente pertos com os melhores do mundo. Então por exemplo, os cinco melhores lá dos Estados Unidos, tão sempre jogando entre eles, pelo menos uma vez por meio, nesses campeonatos grandes. Porque os patrocinadores pagam pra eles irem pra esses lugares pra poder divulgar a marca deles, enquanto isso os caras tão lá treinando com os melhores dos menores. Enquanto isso o Japão tá tendo evento oficial, por exemplo, o da Capcom que geralmente tem, começa lá, tem o Capcom Pro Tour, e aí o pessoal tá sempre se enfrentando, sempre melhorando. Esse cara não, esse cara tá o que? Jogando provavelmente na internet com uma conexão ruim, porque ele tem uma distância muito grande dos dois lados, e ainda por cima consegue colocar uma pressão absoluta dentro desses mesmos caras que tão competindo em crescer, sem enfrentar eles. E outro ponto interessante, né, agora falando sobre isso também, é que eu lembro das conversas em geral, quando teve, né, é que ninguém sabia, tipo assim, ninguém sabia, tipo, o set do cara, saca? Porque ninguém conhecia ele como jogador exatamente, entendeu? Tipo, ah não, o segundo melhor dos Estados Unidos, ele joga, ele, tipo, é bom com esse e esse boneco, sabe? Ele faz esse set. Ele não, ele era, tipo, Underdog, ninguém conhecia, e o cara foi lá e mostrou pra que veio, sabe? E com uma tecnologia tão diferente, hoje em dia ele pode simplesmente pesquisar os últimos campeonatos dos outros caras e ninguém sabe o que ele é, porque ele acabou de aparecer. Sim, exatamente, isso é muito legal, cara. É, o cara realmente é uma coisa absurda, né, porque pensa só, se você quer de alguma forma, né, ascender ou se libertar da mania de pobreza e etc, né, geralmente você tem coisas que não dependem de você, né? Então, assim, querendo ou não, ah, eu quero, sei lá, ser médico, cara, você precisa passar numa federal, né, ou você precisa pagar uma faculdade milionária, literalmente. Vamos fazer o seguinte, então, vamos jogar de volta um pouco pro esporte, mas agora pro esporte tradicional mesmo. Eu venho de uma cidade onde, basicamente, o esporte é idolatrado, que é o futebol, e aí você fica, basicamente, na cidade, vendo que existem diversas famílias vindo do Nordeste, pra tentar fazer o filho ter uma oportunidade na parte de base dos times, né, que ele, ah, sub-18, sub-17, pra ver se o filho deles consegue ter, assim, não é nenhuma garantia, os caras tão se mudando lá do Nordeste, vindo aqui pra São Paulo, e aí aqui em São Paulo, eles tão vendo se o filho vai ter uma oportunidade de entrar no time base, né, de 13 a 15 anos, pra ver se eles vão evoluir pra conseguir ter uma vida não necessariamente muito boa, porque tem aqueles casos, né, ou o Neymar, não sei o quê, só que também tem aqueles caras que vão ser só zagueiro, que vão ganhar ali o mínimo do mínimo na área deles. Cara, eles tão bem, eu não entrava nem na divisão sub-zero, velho. Não, cara, e não vamos longe, eu tenho, tipo, eu tenho um exemplo familiar sobre isso, né, tipo assim, o meu primo, o meu primo, ele sempre gostou de off-ball, então aí teve uma época que, tipo assim, ele queria muito jogar, e, cara, fizeram de tudo, tipo assim, levar ele pra peneira, cara, eu fui muitas peneiras, tipo, com ele e tudo mais, saca? Tipo assim, peneira de Inter, peneira de Grêmio, conhecer, tipo, conhecer gente famosa mesmo, sabe, organizando essas paradas, e, tipo assim, e ele, tipo, dedicar tempo, gastar grana no equipamento, porque o futebol precisa de equipamento, né, cara? Precisa ter uma chuteira boa, precisa ter uma parada aqui, uma parada ali, cara, e tudo isso é uma graninha, saca? E vai e tudo mais, pra no final não funcionar, entendeu? Porque, tipo assim, que é uma parada que, sei lá, cara, tem que estar toda a peneira indo e fazendo contato, e o pior, cara, que a gente sabe que existe, né, velho? Muitas vezes também não depende também da habilidade do cara também, né? Depende do padrinho, né? O contato que ele tem, exatamente, só tipo, isso é, infelizmente existe, é muito tenso, sabe? Tipo assim, o cara pode ser bom, mas se ele não tem o contato certo, o padrinho certo, tudo mais, não vai pra frente, cara. É triste, mas é o que tem, né? E como eu tava falando, né, isso não existe no esporte, tá? Existe, mas é muito inferior, né, cara? Tipo assim, tem como mostrar o teu valor só pela tua gameplay, digamos assim, né? Sim, hoje em dia no videogame, por exemplo, existem também peneiras, eu sei que tem, por exemplo, a peneira de CNB, que você faz pra alguns jogos, que você paga lá uma quantia e eles têm um sistema de pontuação, que é, literalmente, você joga bem, grava no sistema, isso vai pra eles, o placar que você consegue, e aí você vai podendo avançar nas fases, mas também tem aquele negócio, né? A maioria dos jogos hoje em dia, pelo menos nas competições online, no competitivo do online, você tem um ranking lá, e se você tiver entre o 0.01% ali, com certeza alguém vai se interessar por você. E hoje existe mais um meio, né, pra que isso seja alcançado, porque em 2011 foi lançada a Twitch, né, cara? Que meio que virou a central de transmissões ao vivo, né, para o planeta inteiro de pessoas que jogavam videogame, né? Então, assim, por mais que tenha galera, tipo eu, que faz live só pra zoar e não sei o quê, né, tem os caras que jogam e que eles são bons, velho, tá ligado? Pra eles é um portfólio. Sim, né, exatamente. Não vamos longe, né, agora, tipo assim, pontuando novamente agora recentemente, recentemente todo mundo sabe que foi lançado o TFT, né, o Teamfight Tactics, eu acho que é isso. Isso. Que é o modo... Que é o modo... Xadrez. Xadrez, auto-chess, obrigado. É o modo auto-chess de League of Legends, e, cara, um dos streamers brasileiros, que boa parte deve conhecer, que é o Hakim, né, ele começou a organizar, tipo, torneios entre streamers, né, mas se tornou tão grande, cara, que a Riot patrocinou e tudo mais, se tornou um torneio onde ele pegava, tipo, o top 10 BR, né, que tava lá em classificações, saca? E eles jogavam e dava premiação e tudo mais, cara, e isso, tipo, nasceu de um streamer, saca? E premiação para caridade também. Uhum, saca? Então, quando ele fazia o torneio de streamer com o streamer, cara, a premiação pra caridade é quando deixou de ser um torneio de streamer com o streamer e virou um torneio de streamer pra players, né, então, tipo assim, ele pegava, tipo, ah, não, vamos ver o top 10 do challenge BR aqui, a tui, 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 tui. Então, a gente manda mensagem pra vocês e tudo mais, bah, tui, tui, aqui, cara, vamos lá, se quer participar, e, cara, e dá uma premiação legal mesmo, sabe? Então, tipo assim, tanto que até, tanto que até o Riot patrocinou, acho que faz um mês mais ou menos, cara, aparecia na tela, aparecia, tipo, na tela de entrada do League mesmo, mostrando, né, a Twitch dele, pra onde ia pro canal e tudo mais, muito legal, sabe? E nasceu de um streamer e tudo mais, então, tipo, isso é legal. E como eu disse, né, como eu não tava falando antes, não dependeu de, tipo assim, ah, ter contato, ter padrinho, não, cara, era, tipo, ter o ranking lá, se tu jogava todos os dias, tava pontuando, tava fazendo, tá, fiquei em primeira aqui, bato, top 2 aqui, o cara entra em contato contigo e fala, então, mano, tem um torneio aqui, ó, premiação 3, 4k dólar, cara, porra, imagina, saca? Tipo, o cara vai jogar, tu não sabe, né, o cara pode ser, tipo assim, pode ser, tipo, o cara que faz, o cara que trabalha 40 horas por semana, ou o cara que estuda, o cara, o guri de 12 anos que estuda e tá só jogando o dia todo, sabe? Tipo, pode ser qualquer um, cara, isso que é legal, sabe? Ou ele pode ser um traficante vendendo drogas pra financiar o vício dele. Ele, tá, também pode, também pode, agora eu não vejo a necessidade disso, mas também pode. Mas não só isso também, né, nesse caso, por exemplo, é um indivíduo que tá colocando aí dezenas de milhares de visualização, não é apenas o dinheiro que tá entrando, e o próprio cara, ele pegou o quê? O jogo não tem tanto tempo assim. Não, não tem não. Eu tenho certeza que tem menos de um ano, mas eu acho que não é nem tantos meses assim, porque se você for lembrar, o jogo tava no beta por um tempo, e aí depois ele lançou. Acho que tem seis meses ou menos, cara. É, tem menos de seis meses. Tem menos que seis meses, é. E aí o cara bota o quê? Certeza que era mais de dez mil pessoas assistindo. Não, não, ô meu, quando ele tava fazendo com streamers, né, tipo, trailers e streamers, ele pegava 25, 30k tranquilo, assim, safe, assim. E não era só ele que tava streamando, então provavelmente se você somar todo mundo deve dar o quê? Uns 50k no mínimo, né? Sim, no top ele pegou, tipo, 25, 30k, saca, cara? Então, tipo assim, injeta a visualização dentro da plataforma, né, isso transforma, isso transforma em visualização pra plataforma, transforma em, tipo, patrocínio, transforma em... Interesse no jogo. Interesse no jogo, é, exatamente. Coloca as pessoas, por exemplo, que você falou, que não eram streamers, coloca essas pessoas no mapa se eles tiverem interesse. Sim, sim. Pra nesse meio também. Sim, cara. Eu lembro de um streamer específico, eu não vou lembrar agora, tipo, o nick dele na Twitch, né, mas ele era um streamer que ele jogava, que ele jogou, com o tempo, ele foi jogador profissional de Heroes of Storm. E, tipo, óbvio, né, cara, caiu, quebrou, todo mundo sabe, né, tipo, não tem mais tornado de Heroes of Storm, foi um mapa que a Blizzard tentou lançar e não funcionou, né, e tudo mais. E eu lembro que ele tava, que ele tava, tipo, no... Quando saiu, as primeiras semanas, as ranqueadas do TFT, né, ele tava lá no D1, né, porque só tinha até o D1 naquela época, né, não tinha abrido ainda os, tipo, o mestre, o grã-mestre, o challenger, né, e eu lembro que ele foi, aí, tipo, o Rakim, outro tipo de streamer desse tipo, aí tavam fazendo stream, aí eles pegavam ele na partida, saca, o Guri ia bem, aí chamava o Guri pra conversar, tipo, ah, faz duo ali, né, porque tem o... Agora tem o voice chat aberto quando tá em grupo, né, e hoje o Guri streama, saca? Aí ele não pede, tipo assim, pau, puto streamer. Não, cara, mas, tipo, assim, 200, 300 viewers, assim, 400 viewers, cara, isso é legal pro cara que, tipo, não tinha visualização nenhuma, né, mano? Tipo, isso é legal, dá um espaço novo pra esse tipo de gente, né? E pelo menos se o cara não tá sobrevivendo disso, ele consegue até ganhar um pouquinho de dinheiro pra ajudar no mês, ou coisa do gênero, pra ele continuar, sabe? Ah, vou trabalhar num emprego que precise de menos horas, e aí o resto eu completo com isso, e aí faço o que eu gosto, sabe? Sim, isso é muito legal, cara. Exatamente. Se nós formos pegar, né, tem muitos jogos hoje, ou nos últimos anos que foram muito poderosos no cenário dos esportes, né? Eu acho que, tipo, uma parada que eu lembro muito, mas aí é por causa da minha vivência, é a grande parada do CS, né, cara? Porque, tipo, quem viveu no começo dos anos 2000, né, com já a idade pra ir até a Lan House, esse cara tava acostumado, né? A galera toda era viciada e jogava aqui dentro, né? Tanto que até hoje os jogadores de CS brasileiros são monstruosos, né? Exatamente, isso que eu ia apontar agora, né? Que, inclusive, é o cenário de competitivo mais aberto, né? Mais, tipo assim, mais desenvolvido, e é um cenário que o Brasil domina, sabe? Tipo assim, o cenário de FPS em geral é muito forte pro Brasil, né? E o de CS, principalmente, a gente é muito forte, né? A gente tem vários exemplos aí, né? O Coldzera, o Fallen e tudo mais, né? Que, tipo, o cara são campeões, bicampeões mundiais aí, de geral, tranquilos, sabe? E nós dominamos o cenário, né? É, dentro desses a gente tem outros jogos FPS também, tipo, o próprio Call of Duty, a gente pode botar o mesmo Balai e o Overwatch, né? Apesar de ser um sistema bem diferente, né? Ainda é um FPS, a gente consegue colocar o Raybon 6, talvez um Point Blank, que, tipo, tem muitos jogos hoje, meu Deus, tem muitos jogos hoje pro que o pessoal usa no esporte. Uma vez era 2, 3, né? Que você tinha nas classificações, e agora, cada vez mais, vão entrando novos jogos, tanto que as desenvolvedoras, elas trabalham para criar jogos para virar em esporte, né? Então a própria Ubisoft fez isso. Eu acho engraçado que agora que você comentou do Rainbow Six, eu lembrei de uma coisa, que, por exemplo, teve um professor da minha faculdade, que, na época que eu ainda estava estudando, teve uma oportunidade de vaga para virar overseer do Rainbow Six, que é basicamente você virar uma das pessoas que controlam as câmeras para os casters, ou para quando você está fazendo aquelas partes de replays, quando você tem o próprio campeonato que está sendo distribuído. Então, por exemplo, há uma vaga profissional, de verdade, que você tem a oportunidade de trabalhar diretamente, é Ubisoft, não é? Não lembro do... Isso, o Rainbow Six é Ubisoft. De trabalhar diretamente para a Ubisoft, contratado, para trabalhar lá, talvez num período de... Eu não lembro se era estágio, se era uma vaga completa, e tudo o que você precisa é ter um ranking alto no jogo para você entender o que está acontecendo, para você entender as jogadas, e saber os melhores posicionamentos de câmera, porque geralmente você tem alguns ângulos específicos que têm mais combate no jogo. Então, basicamente, o conhecimento do próprio jogo te auxilia a tomar vaga de trabalho de verdade para você trabalhar com aquele jogo diretamente com a empresa, vindo de uma faculdade de games, no design de games. É, isso eu acho que é importante a gente falar, que assim como o esporte internacional também faz, as próprias competições geram muitos empregos ao redor disso, sabe? Muitos empregos e muitos profissionais são contratados ao redor de uma competição, como num jogo de futebol, e aí por trás de um time você não tem só os jogadores e o treinador, né? Mas você tem uma equipe técnica muito grande, o pessoal da transmissão, e a galera que faz a manutenção do local, a mesma coisa acontece com os esportes, né? Eu acho que realmente eles trazem uma possibilidade de empregos e uma variedade, né? Que é muito grande que antes era uma coisa que ninguém nem sonharia, né? Sim, e tem vários modelos diferentes, né? Por exemplo, agora eu vou dar uma visão totalmente diferente da galera, que a galera quando pensa em esporte, pensa em MOBAs, né? Ou pensa em FPS, que é o mais comum mesmo, né? Tem, tipo assim, o player versus player, né? Que é o mais comum que tu vê, né? Um jogador contra jogador, que é tipo a visão em geral que a galera tem de esportes. Mas eu vou dar uma visão totalmente diferente agora. Por exemplo, eu sou jogador e fã de World of Warcraft, né? 15 anos aí, tudo mais, né? Pá, já, jogo da Blizzard gigante, assim. Ah, um monte de dinheiro por mês, ah! Isso, recentemente, tipo assim, eles sempre tiveram uma transmissão de PVP, né? De campeonato de PVP, né? Tudo mais, né? Sempre rolou na BlizzCon, aquela história toda, pô, PVP, campeonato de PVP, Uou, essa parada toda, GG, né? Ok. E, recentemente, eles lançaram um sistema, né? Que de dungeons, que funcionava assim, ó. Ela foi lançada perdendo o jogo e ela funcionava assim. Elas variam entre os ranks 1 e 20 e vão aumentando o level da dungeon baseado no rank que você tá jogando, né? E, tipo assim, a gente tem um tempo pra concluir. Por exemplo, ah, eu tenho 20 minutos pra concluir essa dungeon. Se eu tô jogando no rank 20 da dungeon, né? Ela tem, tipo assim, os monstros são 50% mais fortes. Quando os monstros morrem, eles deixam uma poça que explode e dá dano em todo mundo. Ou quando, sabe, eles têm, tipo, variações, saca? Tipo assim, que a gente chama de afflictions, né? Variações de afflictions dentro da dungeon que vai mudando isso, né? Mata 1, aparece a foto da Regina Kazé de biquíni. E isso cresceu um ponto. Afflictions. Exatamente. Isso cresceu um ponto que, cara, a Blizzard começou a organizar dois anos atrás um torneio mundial disso. Eles pegavam equipes, né? Porque são de cinco jogadores e as equipes jogavam contra a dungeon contra o tempo de fazer a dungeon mais rápido. Então não era, tipo, era uma equipe contra uma equipe, mas não era o PVP, tipo assim, uma equipe que tinha que matar uma equipe. Não. Era a equipe que completasse o circuito mais rápido e ia se pontuando, sabe? E, tipo, e é um sistema totalmente diferente, né? Do jeito que eu estou acostumado a ver esporte. Estou acostumado a ver, tipo, o player versus player. Não, era o PVP, né? O player versus local, assim, né, cara? Então, tipo, e é um sistema que funcionou, sabe? A Blizzard premia, premia isso todo ano e tudo mais. E tamo aí, né? Isso é sensacional, cara. E outros exemplos bem... Vamos lá. Que a galera não nota que é um esporte sem ser um esporte, sabe? Toda vez que lança uma expansão de UOM vem conteúdos novos, né? Tudo mais. Cara, eu vou lembrar uma guilda só, que eu não vou lembrar a outra. Mas a Method, que é uma guilda europeia, né? Cara, eles... Toda vez que lança uma expansão nova e abre a rede completa, eles têm produtores da Red Bull e de outros lugares. Esses lugares, assim, eles criam uma espécie de feira onde os streamers ficam, sabe? Da Method em si. Os 15, 20 jogadores pra jogar o Mítico, né? Que é a dificuldade mais difícil. E eles fazem o World First e o World First streamado, sabe? E eles recebem dinheiro pra isso, entendeu? Então, tipo assim, é um emprego que tu pensa assim, ah, cara, tu nunca pensaria disso, saca? Eles recebem grana de patrocínio da Twitch, de organização e tudo mais pra com o seu primeiro clã, né? A derrotar a última raid na dificuldade mais difícil, saca? E isso, tipo, é um evento gigante, assim, por exemplo, saca? Tipo, eles pegam 50, 100, 150k de view, assim, de streamer, assim, pra streamar isso, saca? E a galera vê mesmo, sabe? Tu pensa assim, ah, que a galera vai ficar vendo, tipo assim, sei lá, 40, 50 tries, tentativas, assim, 3, 4 dias de stream pra ver uma galerinha, tipo, matar um boss, saca? Mas a galera vê e a galera ganha dinheiro em cima disso, cara. E não só isso, geralmente também, como você falou, que tem mais guilds, são, tipo, 15, 20 guilds, na verdade, tentando conseguir ser o primeiro, e enquanto tá tentando ser o primeiro, quando alguém consegue descobrir algum ponto de algum puzzle, o outro vai lá e descobre, ou tem aqueles que, não, não vou olhar, a gente vai conseguir sozinho, tipo, tem todo esse tema também por trás. Sim, tanto que teve, tem um exemplo, e isso, tipo, cara, e gera muita coisa, por exemplo, teve um exemplo de uma guilda que terminou uma raid no último boss e eles terminaram, e aí eles terminaram, conseguiram o World First, né? Passou 15 minutos, outra guilda terminou, saca? E, tipo, GG. E depois, cara, foram descobrir que, na verdade, as duas primeiras guildas, cara, eles terminaram porque eles abusaram de um exploit específico, sabe? E aí eles perderam o World First e tudo mais, e, tipo, assim, não só eles perderam o World First. Se aproveitaram de um bug. Aham, eles se aproveitaram de um bug específico, tipo, por exemplo, no quadrado, no canto direito do boss, o boss nunca mirava o tanque, saca? Ele nunca mirava uma habilidade específica no tanque ali. Então, se o tanque ficasse ali, aquele tanque não recebia o debuff, né? Tipo assim, não recebia o efeito específico que era a mecânica-chave do boss, sabe? E por isso eles se aproveitaram disso. E, cara, a Blizzard baniu todos os jogadores, todos os jogadores mesmo, da guilda, né, que estavam participando dessa... dessa run, né, dessa tentativa de pegar o World First, né, a primeira guilda a derrotar aquela raid. Não se acompanharam... Aham, tomaram o Permaban, tomaram o Permaban. Não só tomaram o Permaban, como a comunidade passou a, tipo, ficar, tipo, porra, essa guilda foi a guilda que abusou do exploit, saca? Então, tipo, aí perdeu o patrocínio, perdeu... Os players já ficam naquela lista negra, sabe? Tipo assim, as guildas que estão competindo mesmo, porque, cara, é uma coisa que, tipo assim, ó, são quatro, cinco, seis guilda, mas elas têm patrocínio mesmo, saca? Pra ficar, tipo, doze, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta horas tentando, né, cara? Porque isso é um evento que acontece o quê? A cada oito meses, no máximo? isso, a cada sete, oito meses, né, quando tu lança um patch novo com uma grande raid, né, cara? E, tipo, e, cara, como eu disse, né, é uma coisa que tu não pensa que tem, mas é um outro meio. E eu acho que, cara, vendo assim, dá pra chamar de uma espécie de esporte, saca? Eles tão lá tentando, competindo lá, tipo, numa parada específica e tão ganhando. Não só isso, mas também um exemplo que eu tenho, que aí também é um esporte, são os esportes hoje em dia de mobile. Existem jogos que seguem o mesmo padrão que você tava falando de lutar contra uma dungeon por tempo e etc, que ajudam você a avançar no campeonato. Eu sei que tem dois jogos que eram muito famosos, um deles eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos o... Quando eles tavam começando a criar os interesses de fazer o começo desses campeonatos, que era o da Supercell, o Clash of Clans, quando eles fizeram o próprio evento do Clash of Clans, quando eles estavam planejando esse evento, eles não tinham... Eles tinham uma ideia de que ia ter uma proporção muito grande, mas não tão grande quanto foi. Acabou sendo um puta de um evento, porque se você for pensar, hoje em dia todo mundo tem aqueles 15 minutos, pelo menos no intervalo do trabalho ou da escola, pra você mexer no seu celular e aí aquele pessoal que gosta de jogo acaba jogando um joguinho competitivo ou coisa do gênero. E além disso, o que acontece? Se eu não me engano, o Clash of Clans eu não lembro se ele tem PVP um contra o outro ao vivo, mas eu lembro que teve algumas partes que eles faziam a defesa do território. Então o cara tinha um layout lá do castelo dele e o outro tentava achar os pontos fracos pra começar a invadir aquele ponto. E também tinha um outro que era o Summoner Swartz, que é uma arena por turno que sim, tem partes agora novas, que é uma arena online que você escolhe quatro personagens e aí você fica tentando eliminar os quatro do outro, quem eliminar primeiro ganha, só que pra você avançar nas primeiras partes do campeonato, você tinha que conseguir os menores tempos nas dungeons, então cada um tinha uma estratégia diferente pra conseguir passar o mais rápido pelos bosses dessas dungeons. Sim, e isso vai no nível que agora tu começou a falar de online e me veio uma parada na cabeça, né? E dessa vez a gente tá monopolizando o podcast, o que fica quietinho no lugar dele. Mas na verdade é bom, porque eu sempre falo pra caramba. Só voltando ao meu ponto, que cara, um dos campeões, um dos campeões brasileiros de Hearthstone, cara, ele jogou toda a classificatória às quartas de finais no celular, no ônibus, voltando da faculdade, sabe? Nossa! Tipo assim, ele tava dizendo que os horários dele eram muito difíceis e ele tinha que organizar os horários da faculdade, não conseguia, né? Então muitas vezes, tipo assim, as classificatórias, que eram em horários muito espaçados, ele jogava no celular, no ônibus, cara, e ele se classificou e ganhou e tudo mais. Então tu vê o quanto esse mercado mobile mesmo que tu disse, né, cara? Sim. Ele te abre grande espaço, né, cara? Outro exemplo disso é que recentemente a Valve mesmo fez um auto-chess de Dota, é o Dota Underlord, se eu não estiver enganado. Sim, também tinha celular. Isso, pra celular, e eles já falaram que vai ter premiação, vai ter campeonato, eles já começaram a organizar o sistema de rankings e ligas, né? Claro que eles perderam um pouco do espaço porque o auto-chess do LoL, né, o Teamfight, o Teamfight, o TFT, ele ganhou muito espaço, né? Ele ficou muito, porque o LoL sempre foi uma coisa que foi muito grande e o TFT, tipo, trazer personagens do LoL que todo mundo já conhecia, acabou se tornando uma coisa muito grande, né? Mas, mesmo assim, a Valve já falou que vai organizar torneios e tudo mais e cada vez tu vê mais coisas crescendo, né, cara? Isso é muito legal. E pra quem não entende muito bem dessa área também, independente do que for, seja celular, seja computador, muito das partes classificatórias, você disputa de casa. Sim. Então, era aquele negócio. Eu lembro que, por exemplo, até o Will já disputei com ele a Go for LoL, que era uma entrada, né? Era, vamos dizer, o campeonato base... De Várzea. Do League of Legends. É, o campeonato de Várzea do League of Legends, que era aquele primeiro passo pra você conseguir ir pra série C dos campeonatos principais. Então, você basicamente se juntava num domingo aí, num final de semana, fazia a primeira etapa. Nessa primeira etapa se enfrentavam 500 times diferentes. Geralmente, no primeiro final de semana tinha três disputas ali, duas dessas disputas ninguém jogava porque os times não apareciam. É verdade! Apareciam 200, então metade dos times não se enfrentam na primeira rodada. Depois tem a segunda rodada. Os times que não apareceram ou nem preencheam a tabela, porque, vai, deles passaram 57. 57, a tabela ali quebra e um passa livre, sabe? Aí o outro lá, a mãe não deixou participar porque tinha que almoçar por causa do horário. Porque não comi todos os legumes, né? Sim, aí vai chegando. Aí depois, o top 30 e poucos lá, você faz no outro final de semana, até que você vai chegando, vai chegando no top 4, no top 2, até que o top 1 tinha geralmente uma vaga pra poder disputar. E tudo isso fazia o quê? Em casa, pelo Skype. Sim, cara. Agora, uma curiosidade interessante, né? O Rufo comentou, eu e o Rufo já disputamos, chegou for long, né? Cara, a gente chegou na semifinal do segundo dia e enfrentamos o time do Weston, por exemplo. E tomou uma surra. Não, óbvio. E aí ele usou Psyche em vocês e vocês morreram, né? Foi super efetivo. Tinha o Weston, tinha o Pirox, que é tipo, são os jogadores que são conhecidos. Não, não, não. Pera aí, repete, repete o nome do outro jogador. Se não me engano, eu não lembro se foi na época que eu joguei com o Will, mas eu lembro que teve uma época que eu enfrentei a lineup da Mad Gaming lá, que chegou a jogar o... Sim. Não é? Esqueci com a segunda divisão. É a... Eu esqueci. Eu sei o que tem... É o circuitão. É o circuitão, não. É o circuitão, é verdade isso aí. Então, chegamos a competir contra esses caras. Então, assim, a gente, pessoas normais que na época não tinham nenhum rank muito bom, a gente não era tão grande na fila. O máximo que cheguei na fila acho que foi em 1% do top. Então, esses caras são 0.1%, 0.1%, que tá ali no top 200. Tavam, sei lá, top 1. Não vamos longe aqui. Não, Gui, não, Ruvie. O Weston, que o Weston foi campeão pela PEN, cara. pela PEN, entendeu? É aquele negócio. Você tem a oportunidade de ir com uma pessoa normal, com um grupo de amigos, jogando pelo Skype no final de semana, se divertindo, jogando contra os caras que estão ali no topo, né? Jogando de verdade, profissionalmente. E estamos a nossa manchete, né? Isso. E está respondendo aqui. Pirox. Top 1. Top 1 de Victor. 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 Victor, cara. Caraca, já foi bom. 2000 e... 2015, isso. 2015, 2014. Isso, cara. Nossa. Meu Deus. Na época que a gente jogava o nosso melhor ranking era Ouro e os caras eram Challenger. Sim, sim. Agora contando uma coisa muito engraçada que rolou, né? Nós jogava tudo mais com os amigos e tudo mais e, cara, a gente pegou o time do Weston nas semifinais ou nas finais. Em quais as vezes foi nas finais? Não, semifinais. A gente nunca chegou na final. Semi. Foi na semi. Muito bom, foi na semi. E, cara, aconteceu um momento que eles pausaram o game, né? Com barra pausa e tudo mais, né? E aí eles saiam... Aí eles pausaram o jogo e nós mandamos por outra jogação. Aí o Weston mandou no chat global. Acho que o suporte de vocês caiu. Sim, e eu jogando com o cara, não percebi. E o Ruvio jogando na lane com o cara. Aí nós mandamos depois, nós mandamos o Skype. É, ô, Fulano, você tá aí? Você tá aí? E ele tinha caído mesmo, cara. E a gente não percebeu e o Weston percebeu e ele pausou o jogo pra nós, tá ligado? Não, tu viu o Ernest dele, cara? Eu não consigo nem prestar atenção na minha lane. Cara, pra te dar uma noção, o Ruvio que tava jogando na lane com o cara e o cara não percebeu. Não percebi. E aí o cara inimigo percebeu e pausou, velho. Nossa, cara, next level. Naquele momento a gente viu que a gente era uns bosta e eles eram e tu ficou assim, fodão, saca? Porque assim, a gente tinha sinergia, mas a gente não se comunicava tanto no Skype. Então o cara tá em silêncio e não era necessariamente que ele tinha caído. Exatamente. Como era o Skype, leva um tempo pro cara cair. O Weston conseguiu perceber isso antes do Skype derrubar o cara. Então assim, passou 10 segundos que o cara, tipo, ele sempre age estranho na lane, vamos dizer assim. Então o cara, ele parecia que não estava jogando muitas vezes. Porque ele tava tentando olhar um outro ponto do mapa. Então ele deixava o personagem dele parado. Mesmo fazendo isso, ele conseguiu perceber que a parte que ele tava fazendo tava ainda mais diferente do que o normal. Coisa que eu jogando com o cara todo dia não percebi. Next level, né, cara? Não se sintam humilhados não, cara. No final, todo mundo é humilhado pelos jogadores de StarCraft e StarCraft 2. Ah, é verdade. Porque tem até a história que eu tava falando pro Gui, que teve uma época atrás que eu participava de um site que tratava de notícias de jogos. Então eu cuidava de uma parte ali de esportes. E tinha um dos jogadores, se não me engano, tinha em torno de 34 anos, que era um brasileiro, que ele chegava a fazer as coisas de médico dele, né? O cara, ele era formado em medicina, se eu não me engano. Coisa de médico era formado em medicina mesmo, tá, pessoal? Não, é o eufemismo pra baixaria. Sim, exatamente. E aí, ele não tava brincando de doutor, mas ele fazia as coisas do trabalho dele, que geralmente é muito puxado, geralmente os caras fazem plantão, ficam 48 horas acordados num negócio de intensidade muito grande, saia de lá, ia treinar StarCraft, cara. Ele participava dos campeonatos, ele jogava contra os europeus e tudo, e eu achava impressionante do cara ter tanta força de vontade pra conseguir fazer isso. Não, 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 isso é estrutura física, cara, e fisiológica, não tem como, né? Física não, porque o cara devia estar destruído, mas é emocional muito grande. É, cara, e... Ou era cocaína. Né? E já apontando de novo, e como isso abre bastante espaço, né? Eu vou dar um exemplo agora pessoal, cara, recentemente o... A Wizards, né, que é, tipo, a... a empresa que comanda toda a Dungeons & Dragons, né? E também o Magic the Gathering, que é um card game famosaço, assim, que tem, tipo, desde 90 e tudo mais, eles lançaram um... Eles lançaram um jogo chamado Magic the Gathering Arena, né? Que é, tipo, assim, que é um Magic the Gathering pra jogar, só que só com... Só que só com as edições recentes, né? Que a gente chama de standard, né? Que são só as edições que são recentes e rotacionam. E aí, quando eles lançaram isso, né, eles falaram que eles iam ter um suporte grande, premiação foda, assim, tudo mais, e, cara, acho que uns três ou quatro meses atrás eles tiveram um torneio que é, tipo, assim, tipo um... um Mythic Championship classificatório pra te jogar no torneio presencial, saca? E aí, como o jogo é free, né? Free, entre aspas, mas ele é free, pode farmar nele gastando tempo em vez de gastar dinheiro, né? Eu tinha um, dois... um, dois decks competitivos, cara, aí eu fui participar e, cara, tipo assim, fiquei entre os 50. Ah, mas entre os 50... Cara, mas são 10k de pessoas, saca? Ficar entre os 50 é, tipo assim, muito nice, saca? E, cara, da minha casa, por exemplo, saca? Tipo, um torneio o dia todo na minha casa, então, tipo... Tinha 10 mil pessoas na tua casa? Por isso que eu ia se mudar. Isso, 10k de pessoas na minha casa. Eu vou mudar por causa disso, cara. Eu fui multado muito, velho. Não, não, não. Tu tá vendo? Se tivesse 10 mil pessoas na tua casa, cara, tu tá devendo a alma. Isso. Sou o Calibur 3. Mentira. Alguns outros dados pra galera ter uma noção. No Brasil, em League of Legends, né, atraiu em 2015 10 mil torcedores pro Alliance Park e mais 10 mil ao Ginésio do Ipirapuera em 2016. Já lá fora tiveram competições que, tipo assim, passavam dos 40, 50 mil, 60 mil torcedores, né? Tudo uma questão de capacidade dos estádios. E a maior premiação que já foi dada, pelo menos até que se saiba, né, se não teve um bilionário maluco que passou um dinheiro pra alguém embaixo da mesa, né? Deixa eu adivinhar, pera, pera. Deixa eu adivinhar. Dota. Claro, Dota 2. Claro, cara, Dota é absurdo, vai levar o... 2017. 24 milhões de dólares, sendo 10 milhões só pra primeiro colocado. Sim, pra quem não, pra quem não entende como é que funciona a premiação do Dota e acha essa premiação absurda, sim, ela é absurda mesmo, tá? Mas, ela é assim, né, eles vendem um pass dentro do game, um passaporte dentro do game, que tu tem acesso a várias regalias dentro do jogo, né, além de ver as streams dentro do sistema, porque quem não sabe, o Dota, ele tem um sistema só de streams dentro do próprio client do Dota mesmo. E aí, cada pessoa que compra entra o valor da compra deles, né, nessa grande pool, né, nessa grande... nessa grande pool de guardar de dinheiro. E aí, eles vão comprando e vai adicionando... Esse saco de grana. Muito bom, saco de grana, cara, nunca tinha pensado nisso. Porque se eu falasse piscina, ia ficar estranho. Nessa piscina. E aí, cara, isso vai adicionando e transforma nessa premiação absurda, sabe? Aí eu coloco um pouco deles, claro, né, obviamente, mas, cara, muita parte dessa premiação é só dos jogadores, saca? Isso que é mais legal, velho. É aquele negócio, eu também sei que tem alguns campeonatos, por exemplo, de luta, quando os campeonatos são menores, que o... Uma coisa que ajuda a aumentar o valor do prêmio final é que parte do... Não é ingresso, né, mas quando você tem lá a sua inscrição, você paga em torno de, sei lá, 50 dólares ou menos, né, e aí 30% desse dinheiro acaba se juntando também ao valor final. Então, vamos dizer que cada pessoa, quando entra, dá 10% pro prêmio... Dá 10 dólares pro prêmio final, aí o primeiro colocado fica com 50%, o segundo colocado fica com 30% e o último colocado... O terceiro colocado fica com 20% desse dinheiro. Então, muitas vezes, tem essa inserção também dos próprios players dentro do dinheiro que pode ajudar na premiação. Até porque, pelo teu cálculo, se fosse assim, se eles não pagassem uma entrada, ninguém recebia nada, né, então, tipo, meio que... Eles se uniram quase como o pôquer, né? Cada um apostou uma coisa pra entrar. Além do primeiro, segundo e terceiro colocado, que geralmente a empresa que tá rusteando, eles também juntam aquele negócio, né, pra também não entrar qualquer pessoa aleatória lá só pra fazer espaço e bagunça, sabe? Opa, chamou? Digo o quê? Mentira, nunca teria coragem de apanhar na primeira partida. A gente tem que pensar também que atualmente o esportes, ele está crescendo em nível de percepção, né, mundial. Nós já tínhamos, claro, canais na Coreia dedicados a isso, óbvio, porque Coreia é Coreia, né, cara? Nós já tínhamos transmissão de algumas coisas também por canais norte-americanos e esse ano, né, nós temos a transmissão do Campeonato Brasileiro de League of Legends pelo Esporte TV. Tanto que teve um dia aí, uma outra semana que eu estava, eu estava vendo o campeonato e aí eu estava vendo o meu celular e eu não estava com acesso a outra televisão, né, que tivesse acesso ao YouTube, etc. Aí ele falou, ah, vê se está passando na TV, aí eu fui dar uma olhada e estava passando realmente, né, nos canais da Esporte TV. Então, tipo, o negócio está crescendo bastante. Nós temos também times grandes, como é o caso no League of Legends do Flamengo, né, que estão, criaram, formaram um time, o patrocínio, não como se eles estivessem expandindo, né, a quantidade de modalidades que eles pegam, porque muita gente acha que o Flamengo só tem time de futebol e na verdade não. Os caras investem um bom tipo. Tem vários esportes diferentes. É, eles investem em esportes olímpicos, em tudo quanto é coisa, né, na real. E eles investiram e olha só que incrível, eles ganharam. Sim. Eles ganharam o campeonato, claro, eles pegaram os jogadores que são muito bons, né, que já tiveram histórico estrada em várias outras equipes e colocaram ali. Só que para aqueles caras ganharem, não foi só contratar esses cinco jogadores, né, isso eu gosto de deixar bem claro para a galera, mesmo correndo risco de me repetir muito. Tem que ter um treinador, tem que ter um instrutor, se eles estão numa game house, ou seja, numa casa em que eles moram e treinam, né, como se fosse um centro de futebol, né, eles têm nutricionista, tem uma pessoa, tem que ter uma pessoa que cozinha, tem uma pessoa que limpe, tem que ter uma pessoa, seja psicólogo, seja médico, seja fisioterapeuta, sabe, tudo isso que existe no esporte, entre aspas, tradicional, né, existe nessa nova vertente de esportes. Só que a gente tem que pensar também, né, eu vou deixar isso para os meus colegas discutirem, sobre as rotinas de treinamento, né, porque quando você é um atleta de algum outro esporte, por exemplo, de um time de futebol, ou até para Olimpíadas, né, você tem uma rotina bem pesada, bem pesada. Então, assim, no geral, se você é contratado e permanece no lugar, você basicamente vive para aquilo, né, não é assim, ah, o meu, o meu segundo emprego é ser jogador de campeonato de League of Legends. Não, se você está numa empresa, né, está num time tão grande, você tem toda essa questão comprometida, assim como na parte física. O que eu quero saber de vocês é, vocês conhecem alguma coisa sobre as rotinas desse pessoal que trabalha com esportes, se é uma coisa pesada, se tem disciplina, se não tem. Eu acho que é importante a gente passar isso para o público, até para quando a gente for dar o nosso veredito final, né, a gente ter um pouquinho de embasamento. sim, era isso que eu ia dizer agora, né, olha só, eu estava vendo, eu estava vendo recentemente, tipo, entrevistas em geral com jogadores de esportes famosos, né, de League of Legends, por exemplo, né, que estavam dizendo que o que foi escolhido recentemente, no início dessa era do esporte toda, do League of Legends, por exemplo, né, era o famoso game house, né, que funciona assim, né, tu pega os jogadores, né, e bota eles para viver dentro de uma mansão, né, que tem que ser uma casa grande, onde eles vão treinar, onde eles vão treinar o tempo que eles têm que treinar, às vezes são 10, 12 horas por dia, vão fazer academia, vão ter nutricionista, vão dormir, vão viver naquela casa, né, então, por exemplo, um dos times que mais foi bem no Mundial de League of Legends foi a PEN de 2015, né, todo mundo lembra, que tinha o Camus, o Milo, o BRTT e tudo mais, né, o Loop e tal, e cara, e na PEN de 2015, eles falaram que, apesar de eles serem um time bom, cara, e eles eram amigos, cara, eles eram totalmente estressados por causa dessa rotina, sabe, eles falaram que ver as mesmas pessoas todo dia acordar com eles e não ter liberdade nenhuma era horrível, tanto que, essa foi um dos motivos de um dos jogadores mais icônicos do League of Legends brasileiro parar de jogar, foi o Camus, né, ele estava cansado dessa rotina, ao mesmo tempo que ele queria ter, que ele queria expandir os horizontes dele para outra coisa que ele gostava muito, que era a aviação, né, isso rolou até 2016, hoje em dia, a gente tem um sistema diferente, que a gente chama de Gaming Office, né, funciona assim, eles têm suas casas, né, os apartamentos ou casas que eles vivem com seus cônjugos ou com suas famílias ou até mesmo sozinhos e eles vão treinar dentro de uma casa, dentro de um escritório, da organização, treinam até o certo horário e depois vão embora e isso, cara, isso tira grande parte do estresse que era antigamente, porque no final do dia tu tem a tua casa, tem o teu espaço, a tua liberdade para ti e o que antigamente com Game House era diferente, né, tanto que o Camus mesmo, ele anunciou recentemente que ele ia voltar a jogar competitivo, né, baseado que agora esse sistema de Gaming Office é muito melhor do que o sistema de Gaming House antigamente. Não, não, baseado que Jesus voltou à Terra e disse Cami, volte a jogar e ele disse sim, senhor. Entendeu? Que é basicamente aquele negócio, né, é vivendo o joguinho, não é, cara? É, cara, e como isso, e principalmente, né, como isso não só deteriora o jogador e o relacionamento dele com os outros jogadores, mas os relacionamentos deles pessoais, né, namorada, família, né, porque tu não vê, né, tu fica vivendo aquilo, aquilo toda hora, toda hora, então isso é meio tenso, saca? E, cara, e vai cada vez mais, 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 né, e outra coisa que é bastante impactante no nosso cenário de League of Legends, claro, que é o cenário que eu mais acompanho, por exemplo, né, é que muitos poucos times têm comissões técnicas que realmente sabem o que estão fazendo, sabe, que, tipo, entendem, que nem eu vi um comentário, eu vi um comentário de uns jogadores profissionais falando que, tipo assim, que o League of Legends do Brasil não vai bem na frente, porque, claro, né, a gente não consegue fazer, a gente não consegue enfrentar os melhores, a gente não consegue que vai ter os melhores sempre, né, o que é diferente da Europa ou dos Estados Unidos, né, claro, e da Coreia, obviamente, que vive o jogo, né, mas também porque a gente não tem comissões técnicas, como eles falaram, então são, tipo assim, oito, dez jogadores que são muito bons no Brasil, espalhados entre times randômicos e não tem as comissões técnicas, como eles falaram, se eu fizesse dois times com os dez melhores jogadores, bota um no, cinco no e cinco no outro, e bota duas comissões técnicas que entendem, os times seriam incríveis, saca? Times que poderiam ir para os Estados Unidos, poderiam ir para a Europa, poderiam ir para a Coreia e fazer um jogo tranquilo, só que não, a gente tem vários jogadores muito bons, espalhados entre muitos times e nem todos tem uma comissão técnica que consegue cuidar tão bem desses jogadores, né? Fora as danças da cadeira, né? Dança da cadeira, pode criar troca-troca, né? Toda hora. Chega no final do campeonato, a galera acaba mudando de time, então todo ano eles estão jogando com players diferentes, então eles não conseguem ter aquela parceria, aquela mecânica, né, o pessoal não consegue interagir muito bem no jogo. É, e vira aquela questão de que um time que um ano estava excelente, né? No outro ano ele está um lixo, né, cara? Então isso é realmente um problema. É, eu lembro que eu ouvi uma outra questão sobre jogar profissionalmente, né, com relação ao próprio câmbio, uma live que eu vi dele, né? Ele estava explicando, isso faz um tempinho, faz um ano eu acho, uma coisa assim. Ele disse que anteriormente, quando ele estava lá em 2015 na PEN, né, eles ganhavam tipo um salário mínimo, tá ligado? E aí eles tinham que se puxar e se quebrar pra não perder essa oportunidade pra conseguir patrocínio, né? Porque basicamente uma coisa que o pessoal acha é o valor da rescisão de contrato significa que os caras ganham um salário exorbitante, e muitas vezes não. Na verdade não é, né? Hoje ele falou que, claro, hoje o pessoal ganha uma grana legal nos times, né? Mas o que tem ganhado muito, o que não existia tão forte naquela época, a capacidade de ganhar grana com stream, né, cara? Com stream, com doação. Sim, por fora e patrocinadores. Isso, e etc. E cara, isso é um nível tão grande que agora eu vou pegar caso de fora do Brasil, né? Por exemplo, a gente sabe que a Coreia vive esse sistema do esporte há muito tempo já, né? É muito abrangente, por exemplo. Pra quem não sabe, SKT, né? É um conglomerado de TV. Então, o nome do time é um conglomerado de TV, né? Que, tipo, patrocina o time fortemente, né? A gente teve notícias há um, dois anos atrás de um jogador na Coreia que se suicidou, né? Porque a organização, ela abusava do jogador e pressionava o jogador demais. Ele não aguentou o cenário em si, a pressão que existe dentro desse cenário de esportes, né? E ele acabou tirando a vida dele. pra te ver o quão pesado é o esporte dentro da Coreia, né? O quanto eles levam a sério, o quanto já é, tipo assim, já é uma coisa que tá lá sempre, sabe? Tipo, ah, não. E ele tava lendo notícias que são assim, ó, o guri, ele estuda e ele cresce pra virar jogador de esporte. Que nem aqui, muito semelhante, ao futebol, né? Aqui no nosso país. Lá é do esporte mesmo. Tipo assim, ele treina, rotina, tenta entrar num time grande pra virar jogador de esporte. Os caras se sacrificam absurdamente. Tem um caso recente que eu tava lendo do jogador na China, se eu não me engano, o Uzi, o Uzi, na verdade, que é o jogador muito bom que joga de ADC de League of Legends. Ele joga um dos melhores times da China. Ele basicamente teve uma época durante a carreira dele que ele teve que quase parar, porque ele tinha em torno de, não sei, 18 a 20 anos e quando ele foi no México o cara falou que os ombros dele tinham a mesma condição de um senhor de 50 anos de idade. Então ele tava desgastando tanto o corpo dele, porque o cara quando ele tá no topo do topo, ele provavelmente treina o quê? 20 horas por dia, 18 horas por dia. Então isso não é saudável pro corpo. E aí pro cara que não tem nenhum preparamento físico, porque o cara tá parado, sentado, jogando o joguinho e comendo nudos o dia inteiro, ele tá lá desgastando o corpo dele a um extremo. Sim, outro caso é um... O Rufy talvez lembre o nome do jogador, eu não vou lembrar agora, mas quando teve o Mundial da Taipei, teve um midlaner europeu muito famoso que jogava de Oriana. Ele era muito bom e ele parou de jogar por causa da Tentini mesmo, sabe? Tipo assim, ele não tinha condições mais de jogar. Os médicos falaram que ele não poderia mais jogar por causa da Tentini de estado tão avançado que ela tava, saca? É tipo um jogador de futebol quebrar a perna. É, tem que machucar o joelho, né? Isso, é um negocinho que não tem que recuperar. Ou ele joga com dor e aí daqui a dois anos ele nunca mais vai conseguir usar um mouse ou ele para e vai ficar com dor até o resto da vida. Ou ele para e vai ficar com dor até o resto da vida. Então tipo assim, ele joga League of Legends? Claro, mas joga tipo assim, casualmente, saca? Ele streama, faz, acontece, tudo bem. Mas ele não tem mais como jogar no nível competitivo porque ele não tem mais, sabe? Então para vocês verem o nível que hoje em dia é isso, saca? Então tipo assim, o quanto as pessoas se doam para esse esporte, né? Entendeu? E isso rola aqui no Brasil mesmo. Eu já vi jogador famoso falando que quando começou, por exemplo, ele era abusado dentro da Game House que era pequeno assim, de times pequenos que disputavam o Go for Law até mesmo, tipo, séries B do coisa. Por exemplo, tipo assim, tá treinando, jogou errado, passava o técnico que dava um tapa na cabeça dele, por exemplo. Caraca! Nesse nível assim, saca? Então tipo, por exemplo, tu imagina, cara, o cara quer crescer, o cara tá numa Game House, mas o ambiente é tão tóxico que tu não consegue, sabe? São coisas que... Vou continuar falando. Não, era isso aí. Tipo assim, tu imagina o nível, né? O nível que... O nível para te chegar para fazer isso, né? Sim. É que são coisas que, por exemplo, eu conversava numa época com o pessoal, enquanto eu tava na faculdade, um dos meus interesses era em jogar profissionalmente para algum time ou coisa do gênero, né? Porque eu tinha quase aquela capacidade de você entrar para jogar um competitivo, ainda faltava aquele, sei lá, 10% ali que eu precisava para entrar no... na parte de baixo, vamos dizer assim, dos profissionais. E isso é não ficar trolando de aço, né, Ruv? Chih, quieto. Eu fico com o André de aço, o André é bronze. Bronze 4, cara. Quando eu joguei uma vez lá com ele, recentemente, ele conseguiu... A conta dele foi automaticamente para o ferro quando eu tava nos placements. Mas, então, eu lembro que teve uma época que eu tava conversando com o pessoal porque a gente realmente, tinha um grupo de pessoas que tinham interesse de jogar profissionalmente, que não queria seguir aquele padrão de carreira, vamos dizer assim. Aí, quando a gente tava conversando, uma das maiores coisas... O que acontecia frequentemente, chegavam os caras lá, olhavam a gente, ah, vocês já têm um time formado, já têm cinco pessoas jogando aí há um tempo, né? Porque, geralmente, você vai... Pega cinco amigos aí que têm o mesmo horário ou que jogam num horário parecido. Vamos jogar junto, vamos jogar os campeonatos aí de final de semana, etc. E vamos evoluir pra ver se a gente consegue entrar no cenário. Mesmo que um ou dois consigam se puxar lá pro cenário, tá valendo, né? E, meu, a maior parte das coisas que aconteciam era a organização Fajuta querendo dar calote, coisa que... Assim, você não consegue entrar numa organização boa. Então, uma organização sem nome vai tentar pegar player sem nome pra tentar entrar no campeonato. Então, eles vão tentar usar o seu nome com você indo bem em campeonatos pequenos pra poder aumentar o nome deles pra depois contratarem players melhores, enganando você que é aquele... Seu puxa! ...bese nova ali, né? Fora, isso tem também o que a gente comentava de, cara, imagina quantas pessoas já não se enfiaram numa casa, num estado que eles nem conhecem com pessoas que eles nunca ouviram falar do nada e estavam sendo ali enganadas. Imagina que o cara foi de um estado pro outro, aí o cara vai lá, não, não, a gente vai te pagar no mês que vem, vai te pagar no mês que vem, coloca numas condições subhumanas. A gente não sabe, imagina a quantidade de pessoas que já não devem ter passado por isso, sabe? São coisas que você não pensa quando tá olhando o cenário. Né? E agora só falando sobre isso, agora o Ruf falou uma coisa e eu lembrei. Cara, por exemplo, tipo assim, nós jogávamos For Fun, né? Tipo, eu ouvi mais uns antes de pessoas, jogávamos For Fun mesmo, saca? Tipo assim, eu, por exemplo, nunca tive, tipo assim, ah, não, quero jogar pra entrar num time, saca? E, cara, tem uma pessoa específica nesse grupo de amigos, cara, que hoje em dia eu não jogo porque naquela época ela era tóxica. No exemplo, tipo assim, tu errava e ela ficava brava, ela, sabe, incomodava quando uma parada era mais For Fun e acontecia, o Ruf sabe o que é? E acontece mesmo, sabe? Então, tipo, imagina, e nós éramos um grupo de cinco pessoas que se conhecia, amigos, cara, agora imagina tu exponenciando isso a nível de jogadores que sabem jogar muito bem e estão tentando uma coisa numa gaming house como o Ruf disse, numa organização B, entendeu, cara? Imagina a pressão. B não, D, F. É, ou tipo, a toxicidade disso, né, cara? Imagina o nível, se nós que era, tipo... Porque o cara tá tendo de explorar ali, né? Exatamente, se nós que era só, tipo, adolescente tentando, jogar uma coisinha mais divertida, é claro. Alguns queriam jogar, alguns queriam jogar, for sério, eu não quero, eu quero virar pro player, fodidão. Mas, tipo assim, nunca foi uma conversa assim, não, galera, a gente vai jogar porque a gente quer virar pro player. Você vai falar, ah, cara, a gente gosta de jogar junto, vamos jogar. E mesmo assim, já tinha toxicidade, cara. Então, imagina, tipo, isso a níveis extremos, né? Sim, coisa que atualmente no cenário tem muita coisa em grupos, né? Vamos dizer que existem alguns grupos pequenos que muitos profissionais participam e muitas pessoas na parte de cima do cenário que acompanham bastante cara, direto, mostra player importante, player que tem uma influência muito grande, sendo muito escroto na fila ranqueada, por exemplo, porque pra eles não é importante, eles já estão no profissional, aí eles só estão zoando ali no top 200 do competitivo. Eu acho que o cenário ainda é muito novo de esportes, cara. Falta, pra mim, falta legislação, falta disciplina, tá ligado? Falta vergonha na cara também, é uma coisa que falta bastante. Não só novo, como imaturo também, né? Exatamente, falta as pessoas entenderem que elas estão ali e amanhã elas podem não estar mais, tá ligado? Que tu tá treinando, que tem muitas pessoas treinando também. Então, tipo, cara, faz teu trabalho, trata as pessoas bem, sabe? E leva até onde dá, só que o problema é que o pessoal vira a cabeça, né, cara? Sim, porque tem uma outra coisa, né? A gente fala muito de Game House, atualmente tem Game Office, se eu não me engano, foi implementado, acho que até pelo SKT, esse teste de Game Office, uma época atrás, pra ver se funcionava. Isso não é muito incomum nos jogos tradicionais, eu sei que no futebol, por exemplo, existem pousadas que jogadores que vêm de um outro lugar ficam ali, né, porque eles não têm condição ou não moram nos lugares ali, por exemplo, porque eu sei que muitos dos pais tentam arranjar um apartamentozinho perto do local onde eles vão fazer os treinos, onde eles vão fazer as peneiras, etc, mas quando você é aprovado e não consegue, por exemplo, seus pais não conseguem arranjar um lugar pra ficar, o próprio time acaba fornecendo um lugar pra você ficar, um lugar pra você dormir. Então, não é incomum em outros esportes, mas, por exemplo, eu em 2017, acho que foi em 2017, eu fui numa palestra num evento aqui de São Paulo que o meu orientador do TCC na época era um dos organizadores e teve uma mesa aberta de uma hora conversando com o dono da Team One na época, que eu acho que era o time campeão do CBLOL, não lembro. E uma das coisas que, uma coisa que eu achei, que eu criei muito respeito por esse cara foi o que ele tava falando. Uma coisa que muita gente não sabe é que a maioria dessa galera que entrou, pelo menos no competitivo um tempo atrás, tem o quê? 15, 16, 17 anos. Os caras não chegaram na maioridade, não tem uma maturidade ainda. Fora que vai, se a gente for pensar assim, há pesquisas hoje em dia que dizem que o ser humano hoje pra virar um adulto não é mais de 8 anos, é em torno de 22 a 24. Tem gente que é no 60 também, né? Então... Não, agora, atingir a maturidade mental, assim, são coisas que eu acho que eu nunca vou conseguir atingir. Mas, tem sim uma diferença de experiência de vida, tem... O cara com 16 anos ele não tem como ser um adulto por completo, né? Então, esses caras, além disso, estão sendo colocados no ambiente com outros adolescentes em que eles são paparicados o tempo inteiro, porque tem um cara que vai controlar a comida deles, tem um cara que vai controlar o psicológico deles, vai ter um cara que vai estar lá sempre fazendo eles treinarem. Então, vamos dizer que... Se eu não me engano, o Gui perguntou como é mais ou menos o dia a dia deles. pelo que eu me lembre do próprio cara falando, que foi até um preconceito muito grande, porque aquilo era uma mesa aberta, então não necessariamente tem pessoas que conhecem o que está acontecendo, tem gente que chegou lá com o ponto de vista de você está ganhando dinheiro para ficar jogando joguinho o dia inteiro. Então, já dá uma quebrada ali de conceito entre duas pessoas que o cara fala. Olha, a gente... Agora eu não vou lembrar quanto tempo era, porque já faz bastante tempo, mas... São sim um grande tempo treinando específico, que o cara senta lá com o treinador dele, são... Acho que... Agora eu não lembro, acho que era quatro horas treinando em equipe e mais três horas treinando sozinho ou alguma coisa do gênero. Aí ele fala, eu lembro que a pessoa que estava lá na época, eu não lembro quem era, mas ele disse que era um sofrimento, porque muitas vezes ele acordava a meio dia e os treinos começavam às onze, vamos dizer assim, que era uma coisa muito tarde e o pessoal falando, caramba, que eu acordo cinco horas da manhã para pegar o ônibus, eu sinto a dor desse cidadão. Eu sinto a dor dele. Qual, do cara que acorda tarde, né? É, do cara que acorda no meio dia às onze horas. Que ódio. Pois é, mas pensa o seguinte, é que nem o cara estava falando, né? Cara, pode ser que a cozinheira desse cara, ela acorda às cinco, deixa a filha na escola, vai até lá, trabalha o dia inteiro, sai de lá, pega a filha na escola, vai para casa, estuda, vai para a faculdade, volta, faz a sua lição de casa, vai dormir três horas da manhã, não, não, faz a sua lição de casa, volta para a game house e aí o cara acordou. Não, é isso que eu estou falando, ela dorme, cinco horas da manhã acorda e o cara estava dormindo ainda. Ela tem que ir lá para, vai, que seja, lavar a roupa do cara, fazer comida para o cara, enquanto esse cara faz o quê? Acorda, tarde, porque foi dormir uma hora da manhã, porque, de acordo com a pessoa, ah, tive que treinar mais na fila ranqueada. Mentira! também, não, não, é sério, porque uma das coisas que ele reclamou lá, por exemplo, foi que muitas vezes leva meia hora para ele achar uma partida. Ai, que droga! Ele fica meia hora assim fazendo, porque a fila, pelo menos naquela época, eu lembro que era muito ruim das pessoas que são um nível muito alto, porque, pô, pensa que todos os times estão treinando no mesmo horário, se eles não estão treinando no mesmo horário, significa que tem menos players jogando naquela fila, aí isso acontece, o cara ficava meia hora esperando para jogar com pessoas que não têm capacidade de enfrentar ele, ah, mas o cara está sendo, não é exibido, como é que é? Arrogante? É, está sendo arrogante. Não, cara, realmente tem um gap muito grande dos rankings altos para os rankings, vamos dizer, perfeitos. Sim, sobre isso eu quero apontar uma coisa, inclusive, que eu tenho até com pouco de conhecimento. Recentemente, eu estava numa época que eu jogava bastante Overwatch, e eu peguei uns rankings até bons no Overwatch e tudo mais, mas eu estava vendo como o Overwatch é um FPS, tem que ter um servidor no Brasil, porque não é possível jogar com 120 de FPS, 120 de ping, desculpa, 120 de ping para jogar competitivamente, então, por exemplo, o Grand Master, eu acho que é o Grand Master, que é o top rank do Overwatch ranqueada, que se é tipo os 100 melhores, os 200 melhores, ele não tem fila no Brasil, ele não tem fila no servidor brasileiro, então, muitos dos jogadores profissionais brasileiros, eles acabam pegando o servidor da América do Norte para jogar, porque não tem fila, não é que tem pouca fila, não, não tem. Não é que você não leva muito tempo para achar, sem ver que você não vai achar, você não acha. No meu também não tem fila, eu sou suporte no Ouro 4, aí realmente não tem fila mesmo. clica no OK, aparece a mensagem, Acha a partida. Então, eles iam para outro servidor, saca, de outros países para jogar, entendeu? Então, isso é uma parada que sim, existe, é muito comum. Agora, eu quero colocar outra coisa aqui, em vez de chamar o assunto, que eu acho que é um assunto polêmicozinho, mas dá para falar no final, né? A gente estava falando sobre isso, e eu queria falar sobre, tipo assim, sobre o machismo dentro disso. Não, o machismo dentro do esporte em geral. Porque eu vi recentemente uma notícia sobre um campeonato que seria organizado para times femininos de League of Legends, né? Do mais, que organizou, tipo, times femininos do mais. E vazou, né, informações falando, cara, que um dos pré-requisitos para as meninas jogarem era exames físicos para dizer que elas eram meninas, cara. O quê? Isso não existe em torneios masculinos, entendeu? Cara, isso que aquela mulher destruiu no vôlei, não, não, exato, só que aí entra exatamente isso. Então, tipo assim, meninas trans, cara, que não conseguiram os exames a tempo, ou não conseguiram fazer o exame, sendo desclassificada, times sendo desclassificados que não conseguiram os exames de última hora. Que horror! Cara, e meninas, a organização do evento era composta por mulheres também, e elas pediam dizendo, sabe? Então, tipo assim, tá, eu entendo que, tipo assim, ah, não, para um homem não se passar jogando com uma menina, cara, mas o meu ponto é, isso não existe no torneio masculino, cara, porque... é que isso aqui não é a Ásia, né, que isso faz tipo olho. no masculino, pode ter mulher jogando. Sim, exato, então, tipo, ah, mas é um torneio feminino de golfers, tudo bem, cara, mas aí, aí tu vai, para te tentar fomentar um cenário, você bota essas imposições, pega mal, né, cara? Ah, cara, mas eu te juro que se for um maluco com peruca e com batom estilo sneak, até deixa passar. Entendeu? Não, então, tipo assim, não, agora assim, pensando, vamos fazer a parte do advogado aí, que, né? Do diabo. Exato, eu não tenho muita certeza se isso seria um método deles de não inserir homens nesse contexto ou seria um exagero muito grande para as mulheres, porque eu fico pensando, um dos problemas que eu lembro que teve no caso de mulheres entrando em times majoritariamente masculinos é que elas tinham, elas eram muito intimidadas dentro das gaming houses e tinham um preconceito escroto horrível quando elas estavam jogando e, por exemplo, teve um time, acho que inteiramente feminino na Rússia, não é? Não lembro mais. Sim, foi. Que, literalmente, os adversários não respeitavam, elas nem um pouco. Eles ganham todos os suportes nas partidas e destruíam elas dentro da partida com qualquer personagem que eles pegavam. Sim. E aí era o famoso volta pra cozinha. Mas, então, sobre, eu tenho duas coisas pra falar, deixa eu só terminar de contar primeiro sobre o evento, né? Que vai rolar e tudo mais com o que precisou. Eu acho assim, cara, eu acho que tu não pode pedir, eu acho que tu não pode pedir o, tipo assim, as comprovações, eu tô fazendo aspas virtuais aqui, que tu é uma mulher, se tu não faz isso com homens, eu acho errado, porque tu tá segregando o que não devia ser, entendeu? Ponto. Agora, sobre o time, cara, eu vi uma entrevista sobre algumas das jogadoras do time, né? Falando que era assim, ó, aconteceu. A empresa, ela não conseguiu fechar uma line-up masculina e elas já estavam classificadas, né? Tipo, pra entrar no torneio na Liga A, entre aspas, né? E, com isso, elas não conseguiam a line-up possível, então, o que eles falaram? A gente tem que fazer o nome da empresa. Então, eles pegaram garotas do D1, do Diamond 1. Sim, eu lembro que eles eram até um ranking um pouquinho... do Diamond 1, que é um ranking inferior, sim, pra quem é competitivo de GoFlands. Por exemplo, o D1 tá muito longe do mestre, ou do Grand Master, ou do Challenger, que é onde os jogadores profissionais estão. Pra botar assim, numa métrica, teve uma época que eu consegui estar entre os mil melhores, ou seja, acima de mim tem o quê? 999 pessoas melhores do que eu. quando eu enfrentei os caras que ainda estavam no 200, eles não estavam nem lá no topo, eu não consegui enfrentar os caras. Exato. Então, eles pegaram essas jogadoras do D1, né, e colocaram elas num time pra fazer nome, tipo, por exemplo, a organização Y contratou só um time feminino, olha como eles são abertos, olha como eles querem fazer inclusão dentro do cenário, só que as garotas não estavam preparadas, e ao mesmo tempo elas não recebiam treinamento e tudo mais. então quando elas foram pro campeonato, cara, um, elas foram com certeza, houve machismo sim, porque elas foram, elas foram desrespeitadas, né, quando os times baniram suportes, só suportes, mas elas mesmo não tinham níveis, então os times acabavam estompando elas, o que não só queimou a organização, como também queimou as garotas, e até a participação feminina dentro do universo de esportes e tal, né, do Leve Lance, que coloca, tipo assim, que elas não eram o suficiente, quando claro que não, elas não tinham nível, a organização sabia disso e pegou pra se vender, sabe, o que tipo, é uma puta falta de consideração, sabe. cara, não faz sentido isso no meio do League of Legends, esse meio nerd, tá, que nerd, é tudo banana, que só, que nunca viu mulher, tá ligado, aí, quando vem uma pessoa legal, uma moça jogar, tá ligado, junto, o cara age que nem um babaca, tipo assim, tipo assim, velho, esquece que é uma mulher, tá ligado, vamos lá, esquece que é uma mulher e trata igual, pronto, cara. Meu Deus, tem voz fina, tem 300 a uma mulher. Isso acontece muito, por exemplo, a minha namorada joga Overwatch, e ela gosta de Overwatch, e ela gosta de suporte, tá ligado, tipo assim, mas eu falo, ela joga mesmo, por exemplo, ela tem tipo 120 horas de Mercy, um único boneco dentro do jogo, um único boneco, ela tem 120 horas, sabe, de game, então, tipo, e quando ela vai jogar ranqueadas, ou até mesmo, os quick plays da vida, né, ela joga de mic aberto, porque, tipo assim, porque como ela é suporte, ela tem que coordenar jogadas, né, por exemplo, tipo, for reza você, vou curar você, manda X pro ponto, defende X aqui, e é muito interessante ver como, tão xingando, ela fala, e a galera fica aberta, tipo, literalmente a galera aceita, sabe, é tipo assim, ah, tá xingando, ah, Mercy não joga, não sei o que, Mercy lixo, não tá curando, e ela fala alguma coisa no mic aberto, e acabou, e eles cooperam, cara, saca, tipo, instantaneamente, isso é muito comum de ver, e aí eles cooperam, tanto que, tanto que é engraçado, o quanto, de tanto ela jogar desse jeito, cara, ela encontrou amigas pra jogar com ela, outras meninas, que ela joga junto, porque é muito mais, é muito mais friendly, elas jogarem, porque aí elas podem ficar só num grupo, só com o mic aberto, dentro do, do grupo delas, né, em vez de ficar dentro da partida inteira, e elas jogarem entre elas, saca, que não tem isso, e existe bastante, cara, eu vejo muito mesmo, eu vejo a toxicidade grande, muita gente diz que, ah, não sei o que, é porque homem tem, aguenta mais toxicidade, não sei o que lá, eu acho que não, eu acho que é porque, a maioria das pessoas, as mulheres que jogam há mais tempo, porque tem muita gente que diz, ah, a mulher não jogava antigamente, não, as mulheres que jogam, desde sempre, também tem esse filtro de toxicidade maior, além disso, elas na verdade, evitam jogar com mic aberto, e outras coisas, por causa disso, sim, as experiências que elas tiveram, foi tão horrível desde sempre, elas já estão aí há tanto tempo, que elas desistiram, cara, sim, e varia de cenário para cenário, por exemplo, o CS no Brasil, tem time feminino, cara, e tem time feminino, que joga bem, sabe, que vai lá e faz, que é patrocinado, por exemplo, por exemplo, a PUC, é uma das jogadoras, ela é tipo, uma das jogadoras top de CS brasileiro, feminino, sabe, e tem tudo mais, ao mesmo tempo, eu já vi gente falando, tipo assim, não tem que ser separado, porque, é por causa da testosterona, a testosterona faz o homem, ser mais competitivo, não, mentira, mentira, já vi, já vi, cara, já vi gente séria falando isso, cara, então, o galera não tem como competir com a testosterona masculina, então, aí tem que ser dividido, né, eu acho que, na verdade, o rapaz está querendo mudar de lado, e ele não sabe como, que ele pede mais testosterona masculina do lado dele, e não quer falar, pelo amor de Deus, cara, nossa, sabe, aí tu fica olhando e falando, sério mesmo, amigo, você falou pouco, mas falou bosta, cara, não, não, tem uns argumentos que dá vontade de chorar, né, cara, mas eu acho que, infelizmente, isso acontece, no geral, não só nos esportes, mas nos esportes mesmo, né, cara, é tipo, é um bagulho tão, tipo, segregado, sabe, tão separado, eles têm coisas que não precisariam ser, né, mas eu acho que, o problema, talvez, não esteja nas organizações, ou no esporte em si, mas no público, que é retardado, é isso que acontece. sim, com certeza, agora, dando um exemplo de esporte, né, esporte físico mesmo, cara, é que, a pessoa que mais, que mais fez gols, dentro de uma, dentro de uma Olimpíada, né, ou uma Copa, eu não vou lembrar se foi uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, cara, de futebol, é a Marta, que é uma jogadora feminina, e ninguém fala disso, ninguém fala, agora, pra babar ovo, pra jogadores tipo Cristiano Ronaldo, Neymar, tem 200 mil, e tipo assim, cara, 200 mil caras, né, não, Neymar caiu, de novo, isso, e cara, isso é uma parada que ninguém fala, mas, cara, ela bateu um recorde masculino, e tão nem aí, sabe, enquanto, tipo assim, olha, é, a galera chega lá, ah, ela bateu um recorde masculino, ah, mas ela tá jogando contra mulheres, sim, é mais fácil, ou então, pega lá, os caras de antigamente, ah, não sei o que, mas, pô, os caras nem sabiam jogar futebol, antigamente, ah, enquanto isso, ali, Cristiano Ronaldo, o melhor goleador, olha só, olha só, mano, ele, 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 tem shampoo de caspa, mano, a tua Marta tem shampoo de caspa? Não tem, a tua Marta é chamada de CR7, ah, cara, foi uma merda, velho, na moral, sabe, até porque o nome dela não começa com C, mas, CR7 parece o nome de, de um robô do Paraguai, cara, cara, e, esse, isso chega a ser tão ridículo, ao ponto de ela ter feito aquele negócio lá, de não ter patrocínio, e colocar o negócio na própria chuteira, porque as mulheres não tem todas as oportunidades que os homens tem por nada. Sim, agora mudando para um, agora mudando, tipo assim, ah, mas ela é brasileira, não, cara, a, a capitã do time feminino de futebol, de futebol, né, americano, não futebol americano, de futebol dos Estados Unidos, né, do time Estados Unidos, é uma mulher, e ela é, e ela é homossexual, e, eu lembro que, ela, eu lembro que, perguntaram se, se ela iria, né, na Casa Branca, e não sabe quando, quando um jogador, ele ganha, algum prêmio muito importante, ele vai na Casa Branca, e o presidente entrega, tipo, uma medalha simbólica, né, se ela iria na Casa Branca e tal, para receber a medalha do Trump, porque quem não sabe, todo mundo sabe que o Trump, que o Donald Trump é machista, e ele também é homofóbico e tudo mais, né, e tudo mais, e antes dela responder, ele falou, mas primeiro, para isso, ela tem que ganhar o campeonato, e ela ganhou, e ela ganhou, ela ganhou o campeonato, e ela respondeu, não, eu não vou no lugar onde eu não sou aceita, cara, para que eu vejo o nível da coisa, sabe, um presidente, tipo assim, cara, a maior autoridade do teu país, desmerecendo tu, que está jogando pelo teu país, sabe, trazendo para casa, um título, né, só porque, tipo assim, só porque tu é uma mulher, ou só porque tu é homossexual, ou tipo assim, cara, não faz sentido nenhum, e para a gente ver, como nesse ponto, a nossa sociedade é tão retrógrada, né. Muito, muito mesmo, cara, isso reflete, nessa nossa parte de games, e esportes, porque daí, além de você ter esse preconceito, que é uma epidemia, né, e esse problema de lidar com outras pessoas, pessoas diferentes, seja de outro gênero, seja de outra orientação, né, seja de outra aparência, isso se reflete ainda mais, quando nós estamos falando de uma base instalada, formada por jovens e crianças, né, cara, que não tem a mínima de maturidade, às vezes recebe ensinamentos até extremamente negativos dos próprios pais, né, cara, então tipo, é um ciclo que parece que ninguém toma responsabilidade para mudar, sabe. Não, e até acaba tendo muito abuso, porque se não me engano, teve uma jogadora, não é só transexual, acho que é a Levy, né, teve na Europa, que, cara, basicamente ela parou de jogar permanentemente por causa do abuso e da pressão popular. Pressão popular é tenso, né, cara, pressão popular se faz para tirar presidente, governador, não atleta, tá ligado? Realmente isso é complicado, mas vamos então dar o nosso veredito, tá, eu vou começar aí com o meu mimimi, eu acho que os esportes, eles estão avançando numa velocidade astronômica, porém muitas questões como organização, valores e até legislação, principalmente se nós falarmos do Brasil, né, ainda estão um pouquinho atrasados, nós temos pessoas ainda que não estão preparadas para lidar com a posição em que estão, para não entender o que é ser um jogador, né, o que é ser um atleta digital, digamos assim, né, um esportista, e por isso eu acredito que nós estamos caminhando para termos um fator, uma estrutura igual aos esportes normais, porém, se eu respeito essa modalidade como qualquer outra, com certeza, cara, eu acho que alguém que treina 6, 8, 10 horas por dia numa coisa, não importa o que você faça, cara, eu já vou achar que você merece um pouco de respeito, sabe? Eu acho que, já no meu ponto, eu acho que o primeiro passo é assim, e esporte é um esporte sim, é um esporte digital, né, é um esporte eletrônico, mas é um esporte sim, eu acho que países já fazem isso muito bem, a Coreia é um exemplo, claro, tem seus, como nós falamos mais cedo, tem suas cobranças, suas falhas, mas eles têm um modelo que eles tentam fazer do jeito certo, e estão conseguindo, estão progredindo, né, tipo assim, a Ásia em si toda, né, essa parte mais, que é mais hardcore do esporte em si, né, agora a gente vê isso passando pra Europa, pros Estados Unidos, claro, como o Gui falou, no Brasil, isso é meio, isso é bem ruim, né, não é meio, é bem ruim, a gente sabe, a gente sabe que nós progredimos a passos lentos, porque a gente tem dificuldade de fazer a nossa sociedade, e quando eu falo na sociedade, não é só o público, mas aqueles que comandam lá em cima, né, governadores, prefeitos e senado e tudo mais, aceitarem essas modalidades e criarem legislações, premiações, tudo em volta disso, né, às vezes, ou até, tipo, afluxarem regras e tudo mais, né, e tudo mais, mas a gente caminha, assim, a passos lentos, mas a gente caminha. Como nós falamos mais cedo nesse episódio, times grandes já criarem equipes, né, de esporte, a gente já ter eles sendo transmitindo já em canais, em canais pagos, isso já é muita coisa, cara, entendeu? Ou até mesmo, tipo assim, programas abertos, indo atrás de jogadores profissionais de esporte, para fazer entrevista, pode ser uma entrevista mais sensacionalista? Claro que pode, vai ser, mas já é uma entrevista, cara, isso é uma coisa que a gente nunca pensaria há cinco anos atrás, então, sim, a gente caminha a passos lentos, mas a gente caminha a passos aonde cada vez mais se torna um esporte, com legislações, com suas normas, regras e tudo mais. Eu acho que, eu vejo um futuro sim, e um futuro até bonito até para o esporte sim, e no final sim, cara, eu acho que esporte é esporte sim, devia ser tratado igual, e devia ter mais visibilidade pelo público. Cara, no meu caso, eu acho que num futuro muito distante, a gente provavelmente nem vai estar mais vivo na época que isso acontecer, o esporte tradicional vai ser trocado pelo esporte, então, eu vejo muito provavelmente o futebol sendo jogado naquelas máquinas, que o pessoal está entubado com o óculos Rift na cara. É uma coisa que eu acho que a tecnologia vai chegar num tempo que, talvez nem seja mais pessoas jogando, sejam robôs, então, para mim é essa questão do, quando o futuro chegar vai dar tudo errado, né, cara, eu adoro, eu adoro o Ruf, eu adoro o Ruf, porque quando ele vai explicar uma coisa, ele vai longe, ele vai muito longe. Tudo até aqui está fazendo sentido, o Ruf falou tanta coisa bonitinha, vamos chutar o pau da barraca, e tudo que ele falou, talvez se torne inválido, cara, o último prazo que ele vai soltar no final. É isso, porque isso aqui tem que rolar um episódio um dia, sobre inteligência artificial, que esse episódio aqui não precisa falar nada, ele não precisa falar nada, ele pode sentar e ouvir, cara, eu não consigo discutir duas horas, sobre o quanto a inteligência artificial é nociva, e no final vai matar todos nós, o quanto tudo vai virar caos e destruição no final. Isso, cara, isso, a gente tem certeza sobre tudo isso, e o pior, o quanto no final de tudo isso, a inteligência artificial é inocente, e a gente é os culpados, tipo, a gente que vai fazer a besteira. Resumindo, é que no meu ponto de vista, eu acho que no futuro não muito distante, talvez os esportes se tornem aí, coisas de Olimpíadas, por exemplo, como, eu acho que o skate está nas Olimpíadas agora, não tá? Coisas assim, que são esportes que não são tão tradicionais assim, mas vão saindo inseridos aos poucos, a partir do momento que tiver alguma legislação mesmo, e países como agora, acho que as Olimpíadas agora vai ser em Tóquio, certo? Isso, com o Mário, o cara primeiro-ministro, o de Mário... o cara que desenha a Jojo, é um dos caras que estava fazendo os posters oficiais, mas, que é uma coisa bastante importante, por sinal, mas, a partir desses países, tendo uma influência um pouco maior, eles vão acabar colocando, pô, se eu não me engano, StarCraft 2 era esporte nacional na Coreia, então, não acho uma coisa tão distante assim, de acontecer, e é uma das coisas que eu espero que aconteça, porque vai ser muito divertido, ver os caras competindo por medalhas, no videogame. É, e não sendo caras de 300kg de músculo, né? Aham. É, exatamente, se tiver skin de medalha, eu vou achar muito engraçado. Sim, agora o Gui falou isso, de nacionalizar, o Gui não, desculpa, falou isso, de nacionalizar, né? E, cara, uma das coisas, uma das curiosidades interessantes, é que, na Coreia, todo mundo é obrigado a servir, né? Tipo, assim, o alistamento é obrigatório. E, os jogadores de esporte, aqueles que trazem medalha para o país, de algum, eles estão livres disso. Eles são isentos, né? Para continuarem trazendo medalhas. Então, para te ver como o próprio país, já vê eles como atletas, e já considera isso, né? Antigamente, isso só funcionava para atletas, atletas mesmo, né? Tipo, atletas de esporte. Agora, atletas de esportes também têm essa regalia. Então, para te ver como o próprio país, já enxerga eles como atletas que trazem recompensas, né? Grandes prêmios, para o país. E eu acho que o que toda essa conversa nos leva à conclusão é de que a gente precisa realmente encontrar uma forma de falar esportes em português sem que a pessoa fique retardada falando esportes. Esporte eletrônico. Esporte eletrônico. Será que as pessoas vão aceitar esporte eletrônico? Inclusive, inclusive, se tu não olha a televisão da Esporte TV, acho que é bem comum a Esporte TV falar esporte eletrônico. Eu não sei, eu só vejo no meio da partida. Não, eu vi o Mundial, eu vi o Mundial, eu vi o Brasileiro de League of Legends, né? O Mundial Brasileiro. Flamengo contra a INTZ aí, e eu vi toda a transmissão na Esporte TV, porque eu não estava em casa, eu não tinha o computador onde eu estava, e cara, esporte eletrônico. Isso mesmo, e como eu não estou com o pacote HD aqui, era resolução de papel. Aí era mal ruim, nossa, era muito ruim, muito ruim. Mas enfim, vamos finalizar essa bagaça, né? A gente ficar aqui, três anos, queria agradecer, você que nos escutou até aqui, você está, sei lá, na academia, está varrendo o chão, está, sei lá, fazendo dever de casa enquanto ouve a gente não nos ouvindo, o que é bastante comum quando eu ouço podcast. Mas, gostaria de agradecer a todos aí, pela sua companhia, agradecer aos meus colegas, Will e Ruvie, por mais esta edição do DLC Nerd. E vamos que vamos, galera, legal o DLC Nerd, que você nunca sabe como vai ser o próximo tema, inclusive nem eu sei, geralmente a gente decide, tipo, dois dias antes da gravação. Não precisa falar isso. Não, mas claro que precisa, porque daí é divertido, é divertido, a gente joga no palito, a gente abre o biscoito chinês e tira a sorte, tá ligado? Exatamente. E aí a gente decide. Mas, galera, muito obrigado então, e vamos que vamos, vou deixar a palavra agora de finalização, de despedida para os meus amigos. Tchau, tchau, pessoal. Isso, e para você que assistiu, ouviu, sei lá, transplanou e está na sua mente, o DLC Nerd até agora, e está ouvindo para o lugar que possa ser comentado, comenta embaixo, esporte eletrônico, para nós sabermos que tu ouviu até o final. É isso aí, galera, obrigado por ter escutado mais esse episódio, e é isso. Para mim, eu só desejo que todo mundo aí, que está afim de entrar nessa área, tenha bastante sorte, tome muito cuidado com as coisas que vocês estão entrando. É isso aí, um abraço. Até mais, pessoal. Falou! Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri